Governo de Rússia reunião do Conselho-Ministro e do Palácio-Governo aprova o projeto Resolução-Governo e apresenta o Rússia Primeiro-Ministro, Kaira Lassana Guzman, onde for doação nida o valor do dólar americano milhão Rua Vírgula Lima, Baresia Autônoma Madeira, Portugal, onde apoia a recuperação de estragos e causa o incêndio e a lauração de Sinhat, fula em agosto de Narihundrua, Rua Vírgula Lima, incêndio Ilha Madeira, área município Ribeira Brava, nebe Dait Rolais, ba município Câmara de Lobos, Ponta da Sul, Nossantana, nebe Resulta, estraga área floresta, hectare Rihun, Sia Resin, nebe Cobre, área Ida, liu Procento, Sano de Sinhat, rússia área floresta, ilha Ne. Doação Sira Ne, saiona espírito solidaried timor-leste nian, ba nação Amigo Sira, no darmos compromisso ou cooperação entre o povo timor-leste português, liu-liu, população e a ilha Madeira, atutulam a recuperação da estraga Sira, causa o incêndio. Aqui para a cobertura, Xiamen.